Aumbe, um de assomata, Aumbe, um de assomata, Aumbe. Conte da soma cá, ao pé, ao pé, ao pé, ao pé, ao pé, ao pé, ao pé. Ué e fumê lá! Ué e fúbê, típi, ué e fúbê! Ué e fúbê lá! Ué e fúbê, típi, ué e fúbê! Embabá, Xanina, típi, ué e fúbê! O que é isso? ao do 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 do